Perdi a chance de acordar antes do tempo A folha branca é esperar os meus eventos Me acostumei a aceitar as manias dos meus entrelaços Eu quero mundo ao redor do meu umbigo Quero do bom e do melhor, eu me imagino Fora do lugar, fora de moda, fora de série, fora daqui Fora os instantes desintegrados pela fala da minha memória Fora tudo o que foi engatratado Fora tudo o que choca, fora me disfarço Fora tudo o que foi engatratado Fora tudo o que choca, fora me disfarço Fora tudo o que foi engatratado Fora tudo o que foi engatratado Fora tudo o que choca, fora me disfarço Fora tudo o que foi engatratado Fora tudo o que choca, fora me disfarço Fora tudo o que foi engatratado O que fazer, o que fazer, o que fazer, o que fazer Eu queria que a vida tivesse mil sete contros eu Mas como não tem, preciso saber o que fazer Me chamem um Deus das maquinas, me ajude, eu quero proteção Me diga, me oriente, me ligue se achar a solução O que fazer quando tudo dá errado? O que fazer com a alta ansiedade? O que fazer quando tudo dá errado? O que fazer com a alta ansiedade? O que fazer, o que fazer, o que fazer, o que fazer Refundir, persistir, prosseguir dentro da maré de azar Me entregar, sem querer, e torcer para não me afogar Despachar todos os problemas pro triângulo das duas mudas A versão de uma novela mexicana com filme de ação O que fazer quando tudo dá errado? O que fazer com a alta ansiedade? O que fazer quando tudo dá errado? O que fazer com a alta ansiedade? O que fazer quando tudo dá errado? O que fazer com a alta ansiedade? O que fazer quando tudo dá errado? O que fazer com a alta ansiedade? O que fazer, o que fazer, o que fazer, o que fazer O que fazer, o que fazer, o que fazer, o que fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 mais sem sentimentos Você me deixa assim também Por pouco eu não Me distraí Fracassei Finalmente o dia cheguei Mas divulga Flutuando Se perdendo Não vou negar Estou cego E te quero mais Estou cego 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E morrem Diz E nascem E nascem E não E aí 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 Medo de gente, medo de assalto, medo de não conseguir Ela devora e se esgota, depois te cospe de volta Eu vim de paraquedas, mal cheguei Aqui já me finquei, não vou voltar Eu vim com a cara pronta pra bater Eu penso que pertenço esse lugar Aqui é assim, cada um sim Aqui se tem todos e não se tem ninguém Aqui se tem todos e não se tem ninguém Aqui se tem todos e não se tem ninguém Música Se inscreva no canal. Eu não vou perder tempo, é melhor dizer logo que você me fez ver tudo que era óbvio. Eu nunca acreditei no sorriso, eu nunca acreditei numa lacrima. Enquanto eu falava comigo, você escrevia a última página. E está tudo bem, apesar de amanhã. Você me fez ver que ainda há um amanhã. Eu não vou perder tempo, é melhor agir logo. Eu não vou perder tempo, é melhor dizer logo que você me fez ver tudo que era óbvio. Eu nunca acreditei no sorriso, eu nunca acreditei numa lacrima. E quando eu falava comigo, você escrevia a última página. E está tudo bem, apesar de amanhã. Você me fez ver que ainda há um amanhã. E está tudo bem, apesar de amanhã. Você me fez ver que ainda há um amanhã. E está tudo bem, apesar de 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 amanhã chegar. 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 Uma peça frágil me convide carregar E não tiro da cabeça que posso tropeçar Tu é tão confuso e vulnerável Mas eu faria tudo de novo Volto no tempo daquela cena Apaguei para ver onde eu iria chegar E me perdi Eu fechei os olhos e ia rindo Vi ali Sentado num canto assistindo o meu partir Tudo era perfeito e perigoso Mas eu faria tudo de novo Volto no tempo daquela cena Apaguei para ver onde eu iria chegar E me perdi 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 Tantas visões Já te imaginei o meu lar Quem sabe uma inspiração Eu sei que não posso chegar Além de onde você está E me perdi E me perdi Dias cansado E me perdi 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal